Deus esteve conosco até aqui, e Ele sempre estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Por isso, tudo, absolutamente tudo o que conquistamos até aqui é para a honra e glória do nosso Senhor. Mas não é porque Deus é conosco que não teremos lutas, desafios e até perdas. Mas tudo o que passamos coopera para o nosso bem. Deus já nos deu muito até aqui, mas ainda falta muito a conquistar. Não vamos desapontar a nós mesmos, e acima de tudo, não vamos desapontar a Deus. Estamos no caminho certo para a reconquista definitiva da terra prometida. Avante, Hebreus! Quando o Senhor me ordenou, não hesitei. Sob seu comando, tomamos Maquedá e aferimos a espada. A partir de então, eu e todo Israel comigo, passamos a Bíblia. E avançamos. Luta a luta, espada a espada, vitória a vitória. Vencemos, Lax. E quantos reinos se colocaram à nossa frente? Por que Deus lutava ao lado de Israel? Ferimos toda aquela terra, as montanhas, o sul e as cantinas, as descidas das águas e a todos os seus reis. Vencemos, Jabim, monarca do poderoso reino de Azo, que se alinhou a Jobabe de Madon. Vencemos aos reis de São João e Azo e aos reis que estavam à norte e para o sul, e nas planícies e nas elevações. Eles se uniram contra nós, e seus exércitos em movimento eram como a areia que está na praia do mar, como os cavalos e carros de guerra. Mas o Senhor me disse, Josué, não temas diante deles, porque eu lhes darei, todos feridos diante dos filhos de Israel. E assim foi. Tomei para Israel todos esses reis e as suas terras, porque o Senhor Deus pelejou por nós, ao nosso lado. Foi só então que eu e todos os hebreus comigo voltamos vitoriosos ao nosso acampamento em Gilgal.